A quadrilha Menina Assanhada abrilhantou a abertura da 8ª edição do Festival do Milho da Central de Comercialização da Agricultura Familiar. Maravilhoso, né? A gente já está há 5 anos se apresentando, né? E em cada evento a gente se apresenta com uma coreografia. Já se apresentamos carimbó, dança da peneira e hoje estamos com a quadrilha Menina Assanhada. Alegra muito o idoso, né? Mãe seu dia, com muita chuva, está aqui pronto. Todo mundo, homem e mulher na quadrilha Menina Assanhada, mostra que nós temos prazer de estar aqui, né? E aqui no Festival do Milho a gente encontra de um tudo. Tem artesanato, comidas típicas e regionais, acessórios juninos e muito mais. A dona Cleide participa do Festival do Milho há 9 anos e a felicidade de tomar conta nessa época do ano. O movimento aqui é muito bom, o movimento aqui. Tanto hoje, como das outras feiras que a gente tem feito aqui. Muitos agricultores, muito cliente bom, nós temos muito. E eu acho assim, que essa feira ficou na história para nós. Já a Maria é feirante e também não ficou de fora e preparou vários sabores de caldinhos para vender no festival. A importância dessa feira para a gente, além de ser um dinheiro extra, é uma oportunidade para a gente divulgar mais e mais o trabalho da gente, né? Além de ser importante, eu adoro cozinhar. Eu amo meu trabalho. Eu me dedico muito a minhas panelas, a fazer minhas comidas. É o que eu mais gosto de fazer. E tirou você de uma fase bem difícil da sua vida, né? Foi. Como eu estava falando para você, né? Me tirou de um... quase um começo de depressão, assim. Porque eu tenho um filho especial, ele teve um AVC, passou três meses acamado, muito mal mesmo. Aí, tive essa oportunidade, minha sogra colocou... me jogou praticamente nessa feira. Eu não acreditava que eu seria capaz de estar com tudo isso aqui hoje em dia, né? De criar, de ter ideias e cada vez mais procurando mais novidades para colocar, né? E estou aí, vai fazer um ano que eu estou vendendo esses caldinhos nas feiras ali. O festival acontece até o próximo domingo, de 5 da manhã até as 3 horas da tarde. O evento é realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Esse ano é a oitava edição do Festival do Milho, né? Aqui o Centro de Comercialização da Agricultura Familiar. Ele traz a agricultura familiar perto do cidadão. Então, o produto vem direto lá da agricultura para o consumidor final. Então, isso proporciona o quê? Um produto de qualidade, com preço bem acessível, porque não tem atravessador. Um produto sem agrotóxico, um produto natural, um produto mais bem cultivado, com a qualidade e assim, retirado na mesma semana da feira. Então, a Festival do Milho, nós criamos, vem sendo sucesso, ano a ano, vem aumentando. Esse ano, nós estamos com atrações culturais, comidas típicas, alguns serviços de saúde, como a ferição de pressão, medição de glicemia. Tudo para oferecer o conforto para a população, para que a população venha, compre o seu milho, e coma a sua comida típica aqui, com conforto, com qualidade, com segurança. Legenda Adriana Zanotto